Bom dia, bom dia minha ovelhinha, nós vamos unir a nossa fé e realizarmos a oração do trabalhador, essa oração que tem abençoado muitas pessoas, muitas ovelhinhas estão sendo abençoadas através dessa oração do trabalhador, muito testemunho de emprego, de portas abertas, de prosperidade, eu preciso te entregar algo da parte do Senhor antes de orar, eu sinto da parte de Deus que o que eu vou te entregar vai abrir os seus olhos, então preste muita atenção, antes de eu te entregar algo, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui agora, aqui embaixo em letras vermelhas está escrito, inscrever-se, já aperta aqui para que você receba as próximas orações, tem ovelhas que falam bispo, eu já me inscrevi, mas o Youtube não entrega as orações para mim, então você que já é inscrito, falta você apertar o sininho, tem um sininho aqui, aperta o sininho e vai abrir uma aba, você aperta todas, todas as orações que o teu bispo colocar aqui, aleluia, o Youtube vai entregar para ti, amém? Bom, preste muita atenção no que o homem de Deus vai falar, pessoas invejosas não querem que você reaja, eu vou repetir, pessoas invejosas querem ver você frustrada, pessoas invejosas querem ver você chorando, querem ver você entregue, eu senti de falar isso, porque não dê esse gostinho nem para o inimigo, para o ser maligno e nem para pessoas falsas, que tentam se mostrar solícitas, oi, tadinha, coitada, minha amiga, vem cá, mas no fundo, lá no fundo, está com veneno escorrendo do lado da boca, aleluia, tem que dar um lenço ali para limpar, você está entendendo, meu velhinho, então, Deus está falando para você, reaja, essa é a palavra de hoje, você precisa reagir, só o fato de você estar aqui, você já está reagindo, você está orando, porque quando você ora, você traz Deus para a tua vida, você move a mão de Deus para aquela área da sua vida que você estava sofrendo, reaja, a palavra oração, oração, é orar com a ação, a oração tem que vir com a atitude, por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta, ela é vã, se não tiver atitude de fé, são as atitudes que você toma diante de Deus, que muda o cenário que você vem vivendo, que transforma a sua vida, aleluia, você está entendendo, minha ovelhinha, eu quero, nesse momento, unir a minha fé com você e por você, prepare o seu copinho com água, preste atenção, você vai reagir, repita, eu vou reagir, tem uma área da sua vida que você meio que estava se dando por vencido, não, a partir de agora, como profeta, eu determino que você vai se levantar, vai reagir e vai dar a volta por cima, inclusive antes de eu orar, eu peço que você já prepare o copo com água, eu vou fazer a prece milagrosa, oração do Pai Nosso, glória a Deus, e também vou te pedir, minha ovelhinha, que você abra o coração, porque o fogo vai descer, antes de eu orar, já escreve aqui embaixo nos comentários, o teu nome e do lado, eu vou dar a volta por cima, eita, é forte viu, escreve nos comentários, eu vou dar a volta por cima, você vai dar a volta por cima, aleluia, eu estou determinando isso, e sabe qual é a raiva dos invejosos, pode falar, ovelhinha, para me orar, sabe o que faz eles morderem o dedo, e o satanás, cair por terra, é quando você, olha para o problema, que tenta te vencer, tenta te paralisar, se olha para ele, e fala assim, o meu Deus é maior, eu não vou parar, e você parte para cima, olha, é muito forte viu, aleluia, aleluia, e essa reação assusta, porque quem esperava que uma tentativa contra você te paralisaria, pelo contrário, fez você mais forte, já viu aquele ditado, o que não mata, fortalece, exato, vamos orar meu ovelhinha, levante o copo com água para os céus, pai querido, pai amado, eu realizo a oração do trabalhador, eu peço a bênção, meu Deus, para esse católico, espírita, evangélico, esotérico, budista, kardercista, kandoblicista, ateu, com ou sem religião, aqui nós temos, meu Deus, almas, não religião, nós temos almas, não religião, porque meu Deus, a religião só separa os povos, meu Deus, meu Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, eu oro por essa ovelha, que está cansada, que já bateu muitas portas, meu Deus, que já sofreu muito nessa vida, meu Deus, e hoje, essa pessoa vence o medo, porque o medo faz você olhar o problema como o grande, sendo ele pequeno, mas quando você vence o medo, você reage, você entende que aquele problema é menor do que você imaginava, é efeito contrário, aleluia, receba essa bênção, receba essa vitória, abre as portas, meu Deus, para esse vendedor, abençoe, abençoe essa loja, essa empresa, abençoe os negócios dessa ovelhinha, abençoe as vendas de hoje, de Natal, meu Deus, abençoe esse motorista, de aplicativo, abençoe esse comerciante, esse autônomo, esse profissional, liberal, coloca as tuas mãos, meu Deus, e dá a vitória, seja glorificado, na vida dessa ovelha, eu determino a bênção do Senhor, sobre a vida dela, abençoe, meu Deus, esse dia de hoje, e até o que era para dar errado, aleluia, vai dar certo, levante o seu copo com água para os céus, e ore comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todos sempre, você que crê, diga amém, diga a glória a Deus, aleluia, receba a tua vitória, beba da água, bebamos, glória a Deus, bom, minha ovelhinha compartilha, essa oração, para 20 pessoas, você pode fazer isso, é um pedido do teu bispo, dê uma setinha aqui embaixo, coloca em grupo de família, grupo de WhatsApp, e envia para 20 pessoas, depois eu vou te fazer mais um pedido, coloca no seu status, essa oração, aleluia, Deus é na sua vida, viu, um beijo no teu coração, teu bispo te ama, que Jeová Rafa te ilumine, te abençoe e te guarde.